Olá pessoal, tudo bem? Olá, hoje vai ser o dia da aventura da Estela Duque. Esse episódio não vai ser nada fácil, vai ser a gelada. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Então nesse episódio, nesse episódio quer dizer, a gente vai abrir as cavernas da geladura. Eu tenho visto que ela tem 30 fases, não é pai, cavernas da geladura? Tem 30 fases. Tem 30 ela? Vamos abrir aqui. Esse mundo tem 30, viu? Verdade, as outras tinham 25, será que depois as outras vão ter 35? Não, não sei, vamos... Depois nós abrimos e vemos, né? Ah, aquela árvore ali, pai, sabe o que é que ela faz? Sabe o que é que aquela árvore faz? Ela é um pouco zumbis. Ó, já começou liberando a batata quente, ela é zero. A batata quente ajuda quando as plantas estão congeladas. Quando as plantas estão congeladas, só plantar batata quente, né? Exato, nós temos um montão de plantas em especial aqui, né? Possivelmente vamos usar ela. Uma coisa sabida, só que eu não posso contar agora o que esses dedos fazem. Eu sei o que eles fazem. Está mais frio que um urso polar comendo sorvete. Hum, hum, hum. É verdade, parece que chegamos às cavernas da geladura. Voltamos tanto no tempo da história que chegamos na pré-história. É mesmo, um momento histórico, usuário Dave. Mas, mais importante que isso, meus sensores indicam que há uma banquisa no gramado. Os dados sugerem que ela vai desbloquear tanto plantas quanto zumbis. Porém, imagino que zumbis famintos vão encontrar uma forma de contorná-la. Não se preocupe, vamos plantar com sabedoria e deter estes zumbis gelados. Mas pai, uma coisa. Não põe um plantão de ter esses dedos, ok? Por quê? Por causa que... Ai, mas se eu falar todo mundo já sabe o que ele faz. Pode falar, meu filho. Ok. É que eu já joguei aí numa nessa aí. E esses dedos, se o zumbi pisar nesses dedos, eles vão para onde o dedo está apontando. Tipo, aperta ali no olho do zumbi ali. Tipo, aquele ali está apontando para a linha de baixo. Quer dizer que o zumbi pisar naquele vai para a linha de baixo. Ah, ok. Tá bem. E como essas nós estão congelados, se o zumbi passar por ela, não acontece nada. Entendi. Tá bem. Podem ver que o nosso Gerasol está customizado aqui, né? Os Gerasol gêmeos também. Então vai ter que tirar a roupa, por causa não está calor para ter os óculos. Exatamente. Temos o nosso Bigodon. É bem. Gerasol. E temos também o nosso Buxias com cinturão aqui de campeão. E também temos a melancia. Não, é a de gelo. É a de gelo? É a de gelo. É a de gelo. Fica com bonezita aí. Porque esses de fogo, ele... Esse daí de fogo, por exemplo, se for posto perto de alguma planta congelada, ele vai esquentando e vai descongelando a planta. Ah, ok. Ele esquenta a planta. Eu vou fazer isso. Vou olhar aqui. Agora acho que eu não quero manter ela. Já vai embora, Alice. Alice já está indo embora, pessoal. Diga tchau, Alice. Pronto, Alice já dá para plantar girassol. Tchau, Alice. Tchau, Alice. Tchau, Alice. Agora sim, eu vou voltar. Ele tem que colocar algum gelinho. Ó, o boxeador. É só ficar mais lento. Ah, porque tudo é gelado mesmo, né? Uhum, então ele já deve estar com nada. E como ela está congelada, ele passa por ela. Uhum. Vamos fazer o nosso campeão. vai vir aí nas setas, quer ver que eles vai para a linha de cima ou para a linha de baixo a câmera ali ficou bem na frente, vamos ter que mudar ela de lugar, vamos ter que pôr ela dali vou pausar aqui para a gente mudar a câmera de lado o pessoal, uma coisa, ali no boxeador ele consegue destruir o Dicone, que está no 3 não, no 4, no 4 na verdade, o boxeador ele já consegue destruir o Dicone inteiro, sem nós ele já consegue, eu já testei isso, ele consegue estamos continuando aqui o boxeador no Dicone, ele consegue matar até sem nós, esse boxeador ali, ele consegue matar até sem nós eles estão com o especial, mas nós não colocamos, vamos pôr o Zé Bigodona aqui não, ele consegue matar até sem o negócio sim, mas nós não colocamos o especial não precisa de se preocupar com aqueles dois nós já vimos que o gelinho então não dá certo né, aqui nós temos agora um poder de fogo, 1200 não precisa de se preocupar, e não precisa de ir então pôr plantar esses dois e aí Alice, o que você está achando desse monte de gelo Alice? depois de atirar né? esse é gel de ação mas só dispara a ervilha de atirar eu vou fazer duas coisas Alice, vou fazer isso com a tripla vou falar duas coisas galerinha um de balde um de balde um de balde um de balde pegou a do bo pegou a do bo agora põe uma tripla ervilha ali para ajudar aquele agora espera mais um sol e põe um de fogo naquele ali debaixo um de balde É, também tá no quarto, ó. É, brutality. A gente não precisa de acionar nada de planta ali nesses aí que tem o dedo não, né, pai? Né. Já que vai acontecer e acontece isso. Põe ali um foguinho ali, ó. Foguinho ali, ó. Na tripla erva... Ah, já pôs. Ou adubo. Ó, agora nós vamos colocar adubo nos foguinhos, pessoal. Agora fica mais poderoso ainda. Ah, pai, uma coisa. Eu acho que eu tô falando errado. Eu acho que a gente... Uma plantinha. Cadê a horda? Tô falando errado, pai. Tá cortando você, meu amor. Ah, você tá mostrando sua camiseta aí? Pai, acho que eu tô... Seu vestido, né? Aí depois, pai, põe um adubo na tripla ervilha ali, pai. Pra sair a per... Põe um adubo na tripla ervilha. Olha isso, meu amor. Já era. A ordem não deu nem graça, a ordem. Olha isso. Pai, olha isso. Agora só sobrou um de balde. Ó, pai, planta ali outro girassol pra completar o girassol. É, nem tem graça, né? Se tanto que esse foguinho é forte, né? O boxeias. Ou ele brigadão. É, porque ninguém vem daqui, né? Aham. Aí fica até... Vamos dizer, fica mais fácil e não, né? Fica fácil por causa que você tem que só proteger aqui, né? É. Pai, é o vestido da Ana. Agora é o vestido da Frozen. Ó, muito bem. Plante-a em um bloco de gelo para derreter o bloco. É, quer dizer, se uma planta ficar congelada, planta ela em cima dessa planta, que aí ela descongela a planta tudo. Ah, ok. Como se fosse aqueles que... Coisa, né? Não olhe agora, Pene, mas aquelas plantas estão com um caso sério de geladura. São os ventos congelantes deste período do tempo. Eles imobilizam as plantas. Sugiro chamarmos a batata quente. Ela pode derreter estes blocos de gelo. A batata quente custa zero. Já estou esquentando, só de pensar. Ó, então é uma boa, né? Só que ele demora sim. Não, não. Parabéns, nós temos estes daqui. Acho que está uma boa equipe, né? Nós tínhamos o gelinho e já sacou o gelinho. É, por causa que ele não... É. Felizmente o gelinho, nosso grande amigo, não pode estar aqui neste. Ó, zero, viu? Só que ele demora um pouco a encher, né? Uma recota. Não demora agora não, agora não está demorando. Ó, tem foleão embaixo, ó. Ó, não demora assim, então. É, não demora também. Baco zumbis não comem elas, né? Né. O nosso girassol com o oclosão aí em pleno gelo. Em pleno inverno. Vamos lá bater no tanquinho. Fazer uma cacada aí, Alice. Ó, pai. Ó, ali sozinho, ó. Lembrando que a gente não precisa pôr onde tem os dedos, né? Ó, um cara soprando aqui, ó. Não, não. É o vento. É o vento do próprio coisa ou é alguma... É um vento. Ih, só um pouco de gelo. Ih, ela está congelada, ó. Será que ela vai dar conta, hein? Olha, esse é quase noite. Bom, bom, boxia por causa que ele já vai torando o gelo quando chega, né? Olha, uma planta aí ali, ó. A moedinha sumiu. Com boxias aqui no meio. Estão querendo congelar o boxias ali. Será que o porquinho já derrete? Não, né? Tem que estar cheio, né? Não funciona assim. Não, não é mesmo. É o vento dos graciais, pai, que faz assim, tá? É assim, ó. Ele esquenta as plantas congeladas. Qualquer congelado. Mas não está derretendo. Você tem que estar no mesmo rumo. É para o baixo, é para baixo. Ó, esquentou tudo. Ah, é verdade. Então vamos pôr um outro aqui. Já acabou. Ué, já acabou? Aham. Achando que ele tinha mais macacada aí. Está sendo muito fácil. Ficou três adugos. É muito fácil, né? Em frente de gelo com fogo. A pimenta ponta. Ah, que alívio que eu te disse. Ah, que tu disseste. Ela também esquenta as plantas próximas. Deixa eu virar um pouco aqui, mano. Ela também esquenta as... Ah, tu sacana ali, isso aqui. Pai, uma coisa. Não pode plantar onde tem esses dedos, pai. Olha só onde tem um dedo ali. E tem zumbi congelado bem ali. Meus dedos sugerem que o fura-couve será muito útil aqui. Fura-couve? Isso não deve ser de rolagem. Uma rajada de ar dele e os zumbis vão se resfriar e se atrasar. O cara é bem tempestuoso, mas digo isso no melhor sentido possível. É de rolagem. Eu não sabia. Eita, macacada, macaca. Livrou quatro. É porque nós estamos com ela no quarto, senão não tinha nada pra ninguém, não. Não. Isso, não vai me congelado. Tem que congelar, de certeza. Por exemplo, aqui, ó. Dá uma atrasada mesmo, né? Será que ele passa por eles? Ih, ele vai descongelar esses, não vai? Não. Mas e quando eu começar a atirar, vai? Eu tô mostrando um macacado. Uma macacada, uma reca. Sabia que vem tretas. Não, não pode. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Olha o leão naquele! De balde. Podia ter posto nele, né? Boa, irmão. Bem lembrado. Ih, olha aqui. Ah, mãe. Ele vai subir pra cá. Isso, é ruim. Não, espera. Nossa, voltou lá pro começo, coitado. Ó, o Duperville é nível 4. Agora consegue destruir esse do cone. Olha. Olha, Manoel. Ele é minha amiga, gente. Só essa musiquinha que não é muito... Olha a minha amiga. Ah, sua amiga, né? Só essa musiquinha que não é lá muita coisa, né? É. A Alice só fica aqui fazendo macacadas. Olha embaixo, não tem nada. Mas também o zumbi sobe. Eita! Oh, morreu. Olha embaixo. Minha amiga. O que que aconteceu? Isso, cair aqui? Foi? Olha, minha amiga é um cêmio. Oh. Nossa, rapaz. Olha a musiquinha. Podia ter posto aqui, né? Pra atirar mais rápido. Olha essa coisa. Wow. Pai, hoje é assim uma estratégia, pai. É tipo, essas relvas aí, onde esses dedos estão apontando, sabe? Quando o zumbi sai, antes eles chegam ali sendo dourado, né? É, pois. Tem isso. Você viu que eles não estão conseguindo nem... Os aqui de baixo não estão conseguindo chegar lá em cima, não. Mas mais em cima ali, não. Que eles passam em várias relvas dessas daqui e ficam. Aham. Ainda mais quando eu ponho lerda assim, tem uma relva aqui, ó. Uma gramita dessa aqui. Então, onde tem outra relva espinho? Ele só vai subindo, né? A escada. Não dá, ele quase impossível. Vou pular adubo nele. Olha, outro, ó. Tenta pular adubo. Agora é a horda final. Não, olha em cima. Tá bem. Aí, aí, não. Ali onde tá aquele bolo. Modo provo, eu nunca sei uma coisa de bolo. Isso, onde tem uns dedos. Coitado. Coitado. Deixei, fechinho. Ó, outro. Tchau, meu filho. Vai ficar aí. Ó, o braço dele não tá congelado, não. Caiu descongelado. É. É. É pra apontar pro zumbi ir pra cima. É bom que os zumbis é obediente, né? Fala pra eles ir pra si mesmo, vai, né? Derrete o gelo em três fases. Como é que derrete o gelo? Ah, é a primeira coisa. Na água. Que é esse? Deixem os irmãos na água. Eu tô com fome. Eu tô com morto de barro. Magarro. Ó, o de tigre. Se nem aquele chato ali que fica jogando as botas de gelo. Hum, olha lá. Congela esse tigre. Olha lá a bolinha. Aham, ele joga essas bolinhas e vai congelar nas fontes. É batata quente sim. Mas por que esses dedos? Pros zumbis tem que ir nessa direção. Você tá apontando pra cima. O zumbi tem que ir pra cima. Aí. Mais debaixo a gente tem que ir pra baixo. Exatamente. Aprendeu rápido, hein, minha amiga. Não é que a batata quente não faz nada com o zumbi. Eu só queria o girassol. Eu só queria o girassol. O girassol. Vai. Vai. Não, mas ela acha mais difícil. Só tem que acabar a batata minha. Não vai subir logo. Vai, vai bem na hora. Subiu. Verdade. Agora tem que pôr outra batata minha. Unboxias. Opa, eu tinha uma ideia. Pai, que tal a gente pôr unboxias a cada negócio dessas? Boa. Deus, não me desce e pôr unboxias a cada negócio desse jeito. Hum, parece que você pôs o zumbi no lugar errado. Tudo bem. É por causa que aquela hora que o zumbi tava aqui, eu tive que pôr ele aqui. Não, mas ele também vai pra trás, boxias. Ele também dá murro pra trás. Pois, eu nem lembrei, é verdade. Pronto, desplanda ele pra gente. Ah, primeiro tem que pegar o zumbi. Não tem problema não. Vai ser só uma casinha que vai vir a mais aqui que eles vão andar. Ó, ele sobe. Uxi, mangas. Congelou. Põe a batata quente rápido. Ih, ainda é um dicone. Ufa, tá comendo a noz do dicone. Chimangos, você vai ver. Chimangos. Vai subir. Vai subir. Ó, tentou. Ó, tá congelando, ó. Vai ter um fogo ali perto, vai ser mais difícil. Ainda tem um boxias. Ó, perdeu o zumbi. O zumbi não pode mais jogar bolinha. Ó, começou o shimangos. O zumbi não pode mais jogar bolinha. Não pode mais jogar bole. O zumbi. ali em cima, viu a nossa? ali em cima pai? viu a nossa ali em cima? aqui tudo mais para, você tá atrapalhando o vídeo aí o foguinho não consegue ali ó pai, ali na linha de baixo ali ó, na linha de baixo ó, o foguinho não consegue na queda ali ó tá bem, aí isso, aqui é dali de cima não consegue, só que a do meio ali não vai ó olha ó, agora pode montar outra tripla ervilha, aonde eu sei que prefere, eu acho melhor ali em cima aonde? ali em cima, eu acho melhor pôr uma tripla ervilha ali em cima, o óculos que a tira agora vem a horda né agora é só administrar provavelmente, eles não vão conseguir chegar muito longe foguinho alguma tripla ervilha? um adubo? foi na que tem um azul, azul, um azul, vai que ela só joga azul, na que... uuuuh é porque tinha mais zumbi aqui, por isso que eu joguei, que que é isso? tinha alguma coisa vindo ali, nem deu, acho que era uma hack desse nem deu tempo dele vir uuuuh ganhou ele ih, parece que eu to cortando meu braço aqui é um vamos ver o que que chimangos da aqui tem alguma coisa mais rápida cebolão aqui eu libero nesse mundo cebafão que cebafão sebafão ca Esse lugar está começando a me dar calafrios, o Z é assim, igual o Zorro, não é do seu tempo, o Zorro, né? Quem aí o Zorro é do seu tempo? Assim, ele quando vencia, ele tinha umas espadas, quando ele venceu o inimigo, ele cortava assim com a espada dele, bem assim, ficava uma marca do Z de Zorro. Alguém aí é do tempo do Zorro? Diz aí nos comentários. Diz aí, Alice. Alguém tem aí no Zorro, do seu nome? Inscreva no canal. Inscreva no canal. É isso daí, ó. Nós vamos ficar por aqui, nós acabamos de finalizar o dia 4, né? Agora nós vamos para o dia 5, se eu não me engano, e vamos, e já vamos encerrando o vídeo por aqui, porque já tem alguns minutinhos ali. No próximo episódio, vamos enfrentar aqui... Não, mas daí é o dia 4. Acho que é o dia 5, porque eu acho que eu vi dia 4 lá escrito antes, quando a gente venceu a fase. Vamos ver se o Emanuel tá certo. Eu acho que é o dia 5, você acha que é o dia 4? Sem voltar, hein? Se você voltar agora, você vai saber se é o dia 4 ou se é o dia 5, né? Vai! Até o próximo episódio. Clique no gostei!